Olá, amigos, olá, amigas, você que acompanha o nosso canal aqui pelo YouTube, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão a você que acredita no nosso trabalho e fica um convite de uma coisa simples, fácil e prática. Você simplesmente pode clicar no botão de inscrever-se e fazer parte da nossa família e colaborar com o nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos e que visa o bem-estar da população, porque nós somos os chamados fiscais do povo. Falo nós porque eu também trabalho em conjunto com várias pessoas que nos ajudam, mandando as suas denúncias, as suas reclamações, enfim. Então, vá lá, clique no botão de inscrever-se e vem com a gente. Mas a informação desta segunda-feira, ela é bem diferenciada, viu? E ela vem direto da Polícia Civil, gente. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais da 11º, 11º, aliás, Departamento de Polícia Civil, Delegacia de Polícia de Espinosa, que mandou a nota a nós da imprensa. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia Civil de Espinosa, instaurou um inquérito policial e representou pela prisão preventiva em desfavor de Ronald Nunes do Bonfim, que além de investigado, encontra-se foragido da justiça pela suposta prática de crimes na cidade de Espinosa, aqui no norte de Minas Gerais. A citada investigação tramita de forma sigilosa os termos legais, motivo pelo qual a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o fato e nem fez qualquer tipo de divulgação. No entanto, estando autorizado judicialmente, seguem as imagens extraídas das redes sociais do investigado e informações necessárias para que quem tiver alguma notícia possa auxiliar na captura do foragido. E aí vocês vão ver as fotos, já estão vendo as fotos aí do Ronaldo, aliás, Ronaldo Nunes do Bonfim, aproximadamente 31 anos de idade, branco, tatuagens pelo pescoço, inclusive uma tatuagem do Esporte Clube da Bahia, em um dos braços. Ele é natural de Salvador, na Bahia. Ele fugiu pelo sudoeste baiano. Há notícias de que recentemente ele esteve na cidade de Salvador e Madre de Deus, ambas no estado da Bahia. Também há notícias de que ele pode estar em alguma ilha da região, como a Ilha dos Frades. Portanto, solicitamos o auxílio na divulgação desses dados, destacando que os demais dados se encontram sobre sigilo. E aí vocês vão conferir as imagens deste meliante, que inclusive você pode ajudar, gente. É só você fazer contato com a polícia civil, tá? Se você viu ou sabe o paradeiro, não há nenhum problema se você não quiser se identificar. Ah, Pablo, eu tenho receio, não quero me identificar, eu tenho medo de alguma retaliação. Não se preocupe, tá? Você pode acionar 190, 181, enfim, fique à vontade, denuncie. A polícia civil está no encalço dele. Lembrando que a cidade de Espinosa é uma cidade que está bem próxima ao estado da Bahia, quase fronteira, né? Ali com o estado da Bahia. E isso acabou também facilitando a fuga dele. A polícia não deu detalhes o que de fato ele fez, mas com certeza alguma coisa grave é, porque pra chegar ao ponto da polícia divulgar as fotos dele, enfim, que inclusive assina a nota é o delegado de polícia, eu Gécio Coutrin Lima Filho. E quando chega nesse ponto é porque realmente a coisa não está boa. É o pessoal que acompanha o nosso canal aí, eu sempre peço a colaboração de todos nesse sentido, pra justamente a gente combater o crime, gente. Às vezes minha preocupação não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Os bons se calam e deixam as coisas acontecerem, por isso que às vezes esses malfeitores têm êxito. Agora, lamentável, um jovem de boa aparência, no auge aí da sua juventude, 31 anos, e ao invés de aproveitar, ao invés de se cuidar, ao invés de viver a vida, infelizmente praticando crimes a ponto da polícia divulgar fotos, pedindo auxílio. E o bom que esse canal nosso aqui no YouTube, ele não tem barreira não. A gente tem inscritos da Bahia, do Nordeste, gente lá do Norte, enfim. Então, naturalmente, é bem provável, tudo indica que ele está na Bahia. É bem provável. É, ele deve estar por ali. Então, pessoal que acompanha a gente, que nos ouve, fica aí o apelo, o pedido, pra que, de fato, você que assiste o nosso canal, ajude, colabore com a polícia. Você pode fazer o contato direto com a polícia militar ou com a polícia civil. Se você viu, se você... Não, eu vi ele por aqui. Enfim, pode fazer o contato. Ajude a prender esse criminoso, porque, como diria o nosso eterno e querido tio Raul, se você não quer ser notícia, não caia nas malhas da polícia. A gente tem que parar de querer fazer média com o criminoso e dar a César o que é de César, gente. Se fez coisa errada, tem que pagar pelo crime, assim como qualquer cidadão. Então, assim, eu, particularmente, não sei, eu confesso pra vocês, eu não sei, do que se trata, o tipo de... O que que, de fato, ele fez, o crime que ele cometeu. Mas, quando chega esse ponto da polícia civil divulgar as fotos pedindo auxílio da população para que esse meliante seja entregue, né? Porque, realmente, a coisa tá feia. Então, desde já, o nosso muito obrigado e deixe o seu like, deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo.